Boas a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Mafia 1 Definitive Edition. No último episódio demos cabo daqueles capangas que andavam atrás da Sarah. E vamos ver o que é que vai acontecer a seguir, que eu não faço o puta mínima ideia. Tem graça aquela última missão que se fez, o santo e o pecador. A última missão que se fez com a Sarah, não me lembro de fazer isso no Mafia 1, no original. Ah, eu não posso mais pagar essa vida no mais. É só ficar sorte. Eu vou te dar uma oportunidade de ganhar o dinheiro. Você quer ir, boss? Nós temos o negócio a discussão, Pauli. Nós estamos agora, boys. Um dos nossos coelhantes de acordo com o seu trabalho, o seu nome é Giolotti. Você conhece ele? Claro, é um dos homens que nós moramos na cidade. Agora, você tem o boleto na cabeça da sua cabeça? Sim, nós caímos ele. Bom, os coelhantes, nós fizemos ele um favor. O cara foi um rapido, boss. Sim? Ele também é um cidadão de cidadão, filho. Você quer ir a política em um dos homens? Não há melhor maneira de matar a família. Oh, Deus. Isso é pior. Você deixou outro cara na rua? Sim, mas ele foi morto quando nós chegamos lá. Você vai dizer que ele era o presidente's nephew ou algo? Tua na cabeça, Pauli. Se você vai fazer um trabalho, faz isso certo. Ele fez isso? Sim. Ele morou a semana em São Marys, mas ele levou. Oh, meu Deus. Ele pode tocar um dedo em um dos homens? Não sei. Talvez. Ok. Olha. Nós vamos matar dois homens com um golpe. Giolotti hoje em São Michael. Sam, você vai assistir. Sit na frente e tenta de encontrar o sorte. Você vai ter que ver o que eu conheço. Como eu reconheço ele? Ele vai ser o que ele saiu de um carro de carro. Seu arm está rompido. Veja para um chão. Sam vai precisar de um pouco de distância se ele vai limpar a sua caixa. Você enviou o time de pôr o seu bairro? É um prato? A garotinha clube, só na rua de St. Michael's. A dona investiu muito dinheiro em isso durante o anos. Então, me e Sam. Não importa. O proprietário tem de repente decidido fazer o negócio com Morello em vez de nós. Você quer me ir lembrar ele de suas obrigações? Sim. Então, derrubar o lugar. O que? Se Morello quer levar os negócios de nós, ele vai ter craters. Olha, Tom, nós podemos enviar Pauli e Sam, já que todas as garotas conhecerem eles já. Eles nunca conseguem ir para a porta da frente, mas você pode ir lá em. Ok. O que é o manager? Cuidado por onde você encontre ele. Se os carros veja, é uma apontada. Quando ele está de fora, vá para o seu trabalho na cima do seu trabalho. Pegue os documentos e dinheiro que você encontre lá e coloque os explosivos. Vincenzo vai ver que você tem o que você precisa. E você acha que o brilho vai ser grande para me dar o apoio? Sim. Mas, sim, sim. Apenas se você achar que você não vai ter me. Tomi, uma coisa mais alta. Uma das garotas está passando Morello informações sobre a nossa operação. Antes de você arrastar o lugar, você precisa cuidar dela, também. Você quer Tomi matar uma espécie? Vamos, Frank. É apenas o sorte de sorte que isso se torne ao Tom. Mas nós temos que proteger a família. E agora eu vou com o Sam. Vamos ver o Vinny. Eu vou te encontrar aqui. Mais armas para ir buscar. Pegue a bomba com Vincenzo. Veio que você está no mercado por algo que vai boom. Deixe essas garotas uma espécie de pincelho Vinny, não é? Não hoje, Vinny. Veio que você se lembra quando o Corleone Hotel era uma clássica jume. Agora, pegue uma shotgun. Não sei para onde vou. Oh, meu Deus. É sobre a garotas. Michelle. Ela não é queira que não é tão brilhante. Ela não merece que se abraçou apenas porque ela gosta de ouvir a mim falar. Você acha que ela vai sair da cidade? Quando ela entende o que vai acontecer, ela vai sair da cidade. Sim, ela vai sair. Aqui é um milhão. Dê-la para ela. E se sentir que ela vai longe. Ok, senhor. Eu vou ver o que eu posso fazer. É tudo o que eu quero perguntar. Vamos lá. Michelle. Ela é a pessoa da corrida, não é? Tom, essa foi a última vez que vamos falar sobre ela. Ever. Eu te disse o que eu tinha de perguntar e você ouvir. Tem que deixar ela lá. Ok. Nós arranjamos uma encrenca do caraças por causa do que temos. Matado aquele e não ter matado o outro. O manager acha que ele é inestimável. Você pode, provavelmente, irá para ele. O que mais eu deveria saber? Não. Não se levam todo dia. O cara morreu de novo. Diz que não tem nada a dizer sobre ele. Quando a bomba se desfaz, eu vou fazer a minha coisa. Entendi. O que tipo de mundo é que, quando você se desfaz, você se envolveu para uma casa de cachorra? Bom, eu tenho que limpar a sua malha em um funeral. Você vê a justiça nisso? Eu vejo um trabalho que eu tenho. Como um profissional. Só tenta terminar o trabalho dessa vez, hein? O que? Primeiro vez que eu fui para uma igreja em um tempo. Eu vou pensar que eles ainda estão cantando as mesas músicas. Primeiro vez que eu vim, foi. As mesas músicas que eu sempre ouviu como criança. Sim, você não é o tipo de religião. É o tipo de religião, Tom. Isso é tudo que nunca é. O que qualquer um quer que você faça é pegar a arma para a família e disparar. Até o momento, havia tantos religiosos, eu só paro de ir para a maioria das vezes. Então, eles estão todos morrendo para a malha. Isso é um maluco. Você sempre está vestindo para a ocasião. Um grande gargão, Tom. Fique-se lá embaixo. Obrigado. Eu vou fazer isso. Agora, casal. Casal são menos morrendo. Eu iria para uma das vezes. Você trabalha com isso? Eu acho que sim. Eu vou fazer isso. Ele não deveria ficar com ele se estivesse jogando no globo. Ah, ele vai encontrar alguém. Tom, se a sua mãe derrubou a esperança, você também pode derrubar a esperança. Sério? Eu vou mandar um pra aqui, pá. Ah, também dá. Passava a polícia com o sinal da força. Já estamos a chegar. Aqui está o seu parque. Vamos para a igreja? Digo à família suas condolências. Boa sorte, Yuto. Boa sorte, Yuto. Boa sorte, Yuto. Dirija até ao hotel Corleone. Boa sorte, Yuto. Boa sorte, Yuto. Certo? Entra no hotel. Bora. Você se comporta aqui, ok? Não há pressa, então faça uma bebida, relaxa e se divertia. E boa tarde, senhor. Como eu gosto deles. Vamos, amor. Sem você, como eu vou pagar os preços? Nós podemos falar apenas se você não quiser nada. Eu acho que é isso. Qualquer coisa que você quiser. O que é um homem bonitinho como você, fazendo em um lugar assim? Estou procurando uma garota, chamada Michelle. Ela está ocupada por cima, mas eu estou livre. Estou procurando um bom tempo? Vem aqui, querida. Estou procurando um amigo. Michelle. Claro que você está. Vem à minha sala e me diga tudo sobre ela. Eu só quero falar. Você sabe, eu gosto de ouvir isso muito. Eu acredito que você não gosta de todos os outros, não é? Não, não realmente. Eu tenho que subir mais. Vamos lá. Eu tenho que subir mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que carasso, que labirinto. Sério? Ah! Ah! Get out! Get the hell out! You, Michelle? What's it to you? A fella named Sam is one of your regulars. Maybe? There's a lot of guys named Sam. You know him. Works for Don Celieri. Maybe you got him talking about our business from time to time, and maybe Don Morello offered you some money to spill what you heard. No, Sam, trust me, I, I don't say nothing, he knows that. But Adon's losing a lot of money because someone can't keep their mouth shut. I was just pumping cuffs with some of Morello's girls. I didn't mean nothing by it. Tell him I'm sorry. Tell him that I won't never open my mouth again. I know. I'm sorry. I'm so sorry. I'm scared, then. Good. Don't you ever forget how it feels to be this scared, to know you're just one twitch away from a hole in the ground. Because if you ever show your face in this town again, they're going to find you with two in a head. Do you understand? Lucky for you, Sam's got a big heart. Get dressed and make tracks. This place is going to blow soon. Thank you. Just don't come back and we're square. Encontro o gerente. O que é isto? As cenas dela. Agora está a mandar lá para baixo. Mato o gerente no saguão. O que é que ele está? O que é que é o saguão? 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 O que é o saguão? O que é que é o saguão? e frutuoso Você está com a partida de Morello, senhor? Se quiser uma garota, volte para a barra. Eles vão vir e manterem você entretado. Não tenho dúvida. Não sei se era bem assim que eu havia até feito, mas... Calma que aqui tem balas. Bora. Calma. Isto está brutal. Quem é que tem armas na cozinha? Calma. 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 Não. Isto é ruim. Isto é ruim. Bora. Col Baumberg. Vamos. Calma. Astrid. Vamos Peguei-lo! Peguei-lo, Wally! Ele vai para mim! Jesus! Filho de... B****! Apliquei-lo! Peguei-lo! Lá! Peguei-lo! 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 Olha, ficou ali pendurada a arma! Está aqui outro gajo Peraí! Sério que esta casa de baguinho não tem vida? Andava a ir um gajo ainda? Vamos lá. Mas morreu aquele cabrão! Por aqui! Oh, a outra casa vem que não tem? A outra casa vem que não tem vida Apenas cobrir! Não podemos matar todos nós! E aí a puto. Aqui tem balas, mas eu queria ir a vida. Era... Bruxo. Nunca tenho. Quando eu preciso, nunca tenho. Calma. Aqui não está. Aqui não está. Não. 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 Mas eu vou Hall. Não é verdade Thompson, mano. E o problema é que é no ubeixo. Calma. Vem Morreu, calma agora Vou recuperar a vida Eu acho que não há mais ninguém Não pai não Bora Fogo Não parece Estás vestido de palhaço? Nunca ia à vida Nem vou dizer nada É que eu nem vou falar sobre isso Dear Morello Pois Pega o dinheiro e documentos Lá É um A vitória E o Womba mano Mano diz-me que isto sai Oh foda-se não Isto não Está cheia da polícia Jesus... Solta para a janela, por uma amordação Oh oh Jesus... Come on Nem precisar de saltar, estás a ver? Não precisar de saltar, estás a ver? Acho um jeito... Fire and an explosion reported at the Corleone Hotel Now you're... I'm out, cover me! Now! Move and cover! Sais daí? Não! Morreu! Mano! I see you! Anda cá, boy! Estás com a Molotov? Porra mano! Sais daí? Vamos para a próxima, não mete-se... Não mete-se a cabeça de fora... Percebe-se? Suspect está escavando sobre o rúfotop! Oh, é sério? Não é por cima... Eles já sabem que é o que eu estou a fugir... Pegue-o antes de voltar ao nível de rua! Reda... Fique-se! Ele atrapa o corleone... Fique-se! Gol-enca-lo! Eu quero a todas as pessoas que temos por esse cara! Tome-se lá e colá-lo baixo! Ele está aqui com nós! Tomas tudo isso? Ai, está brutal isto! Calma, calma que eu estou sem balas! Calma, calma que eu estou sem balas! Mano, está brutal! Eu acordei a minha equipa aos controles. Ele está aqui atrás, não está? Calma? 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 Calma! 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 vai e eles são boas Ah, depois tem que pegar uma paraíba. Vamos conseguir... O que é que ele está? Ele está aqui! Estava difícil! Não se veem nada! Digo, olha, para onde é que vai? Para aqui? Não vai para aqui? Ah, é aqui! Está muito top! Estás a brincar? Fuja pelos telhados! O que é que é suposto eu fazer aqui? Ah! Usar escada! Eu já estava a pensar em correr e saltar! Eu ia fazer bosta! Por favor, isto seja automático! Vai lá! Top, 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 top! Fuja pela igreja! Não há contato com os telhados no chão! Parece que nós perdemos eles! O problema é que eu acho que vou chegar lá. Vou ter que andar a fugir da polícia para o carro. Muito top! Não importa o que longe nós caímos, nós podemos encontrar a redenção em morte. Agora, William... Foi o gás que matei! Foi o gás que matei! Foi o gás que matei! Mas... Ele também era um filho amado! Um irmão protegido! E um amigo orgulhoso! E um amigo orgulhoso! E por essas virtudes! Nós esperamos que a sua alma encontre salvação! E agora, eu acredito... Um dos meus amigos de Billy's closest e amados gostaria de dizer algumas palavras. Obrigado, pai! Oh meu Deus! O meu Deus! Eu... Eu só queria pagar meu respeito. Billy... Eu nunca disse isso, mas... Eu considero que você é meu irmão. Eu não consigo lembrar todas as vezes. Você pegou os meus filhos. Então, eu não sei como eu posso... O que você faz? Espera! Esse é o cara! Esse é o cara que matou Billy! Não! 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 Não sei se... Tinha que haver merda! Já sabia! Pega os meus filhos! Esse é o cara que está realmente envolvido! Por aqui! Não acham que ele está tão brutal? 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 Fio! Vai lá! Fio! 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 Fecha! Cuidado! Ele morreu. Ainda me um tiro, cabrão. Está muito bom. Estou sempre a dizer que está bom, mas não me calo com isto. Mas depois também tu sabe não está para aqui? Seu fogo está na minha vista. Esta é a forma como esta cidade funciona. Você ouviu isso? Lá no balcão. Peguei a coberta. Coberta-me bem quando eu coloco. Vem. 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 Foda-se. 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 Com calma que eu estou sem vida. Eu não estou a ver Matjohnny O que você tem feito? Mordido na casa de Deus! Mas não é um criminoso, padre. Criados. Rapistas. Muitos. E Deus lhe aceitou, se eles pedissem desculpas. Agora, qual um desses homens pode ter procurado a desculpa por trabalhando com os pobres? Qual um pode ter salvado apenas uma vida? Ninguém de nós, pai. Que? Você cair. Se você tiver alguma confesão para fazer, melhor fazer isso rápido. Não mais sangue, por favor! Desculpe, pai. Considera-se um ato de retribuição divina. É pra ser essa porra! Você pegou as suas. Não tem muita diferença de onde eu estou. Isso deve ser suficiente para pegar as bolas. E manter você quieta. Quando os policiais vêm... ... 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 Morello circling who was still making good money. And with the Dom worried about keeping the heat off, we didn't have much to do. Except drink, have a few laughs. Every time I went into Salieri's, that was Sarah. So was a good year. I told Frank. Coletti, a Dom's consigliere. Yeah, that's right. He set me straight. He said it's Wall Street. There's a lot of buzz around town about you guys. Yeah, we got into a little scrap last night. It's no big deal. I don't care about the bar fight, Tom. I care how it looks when you walk into a club and buy everyone around. We gotta do something with it, don't we? Then blow it at the track on Sunday. Or take a dame to a show. Or invest it for Christ's sake. You want me to become one of those Wall Street boys? Don't sass me, Tom. I'm trying to teach you the ropes so you don't get strangled by them. You ever have a dog, Tom? Sure. A little mutt when I was a kid. When I was eight or nine, before I came over from Assisley, I had this beautiful, skinny, Cherneco de Letna. Like a little greyhound. Fastest dog you've ever seen. That's how I met the Don. We started setting up races together. Petting on her with coins and rifle shells. There wasn't another dog that could catch her. She never lost. Until the day she did. We were only out of pocket knife, but I never saw the Don so angry. She got old on you? No. Pregnant. She went into heat, got out of the yard, and every dog in town had a turn. You're like that dog, Tommy. Every time you flash your money around, you're a bitch in heat, and everyone in that club is now looking to fuck you. And once you get fucked, you're no good to us. Do you understand? You made your point. Good. Because you need to think about your career here. Look, Paul Lee's hit his ceiling. He's the guy we want in a tussle, but he's not smart enough to run anything. Sam is loyal, but he has no vision. But you, Tommy, you could run this town someday. Well, I appreciate that, Frank. So, uh, what happened to the dog? Well, I don't try to drown her. I broke his nose. You can let me off here. You're Sarah, my best, Tommy. Oh my God. Oh my God. A walk in the field. Back then, everything went through Frank. The plans, the orders, the money. You could get the call day or night. Ah, Tommy, o Frank diz para esperar para...